No dia 4 de maio, a Universidade Estadual de Feira de Santana deu início ao segundo semestre letivo do ano de 2008. Apesar do atraso de quase um ano no calendário acadêmico, o número de candidatos inscritos no vestibular cresce a cada ano. A cada dia aumenta o número de faculdades aqui em Feira de Santana e a concorrência da UF continua alta. A que o senhor atribui isso? Certamente que o crescimento do ensino superior não impede o reconhecimento da instituição pública de qualidade como a Universidade Estadual de Feira de Santana. É um reconhecimento da qualidade do que é feito aqui, da formação de profissionais nessa instituição. Para regularizar o calendário acadêmico, defasado por conta das paralisações e greves, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFs decidiu cancelar o vestibular que seria realizado em julho. A previsão é de que em março do ano de 2010 o calendário acadêmico esteja regularizado. A ideia do Conselho ao aprovar a não realização do vestibular em julho era exatamente para evitar o longo período entre a realização do vestibular e o acesso do estudante. Então o estudante que vai fazer o vestibular em janeiro entrará na universidade no mesmo período que entraria o estudante que fizesse o vestibular em julho. Isso corrige esse longo período de, digamos, inatividade dos estudantes em casa aguardando o início das atividades. Durante a aula magna, que contou com a presença de representantes de todos os segmentos e com a apresentação do Coral da UFs, o doutor Nelson Cardoso Amaral, da Universidade Federal de Goiás, proferiu a palestra Estatuto, História, Tradição e Construção Participativa e falou sobre a importância da construção participativa de um novo estatuto para a instituição. O estudante, ele colabora muito porque o estudante é crítico, ele reivindica coisas diferentes, ele pensa diferente sobre a universidade e ele colabora de forma espontânea e tentando revolucionar os conceitos que tem dentro da universidade. Outro aspecto importante é que o estudante é a primeira vizinhança externa, a universidade que está aqui dentro, que tem os pais, tem os familiares que discutem a universidade. Então é uma outra visão um pouco diferente de professores e funcionários. O início das aulas também foi marcado pelo protesto dos bolsistas, que exigem um aumento dos valores e da quantidade das bolsas auxílio, revisão dos critérios de seleção e regularização dos salários atrasados desde março. Os estudantes invadiram a aula magna no momento da execução do hino nacional e exigiram que, além do estatuto, também fossem discutidas as questões relacionadas aos seus direitos. O dia também é sua, venha pra cá, que a luta continua!